Música Vem da nossa professora, vem pra cá, Afroquites, pode chegar e sejam muitíssimo bem-vindos Tô falando que eles ensaiaram de um jeito e vocês sabem, né? Aqui? A tia pode ficar aqui? Aqui tá bom? Tá bom? Já deu aí? Então tá Todo um processo, né? Vocês percebem aqui E esse microfone confio ainda pra me ajudar mais? Ótimo Ok? Pode soltar ali? Pode soltar o som? Não, professor? Ah, tá. Primeiro aí? Ai, tá lindo hoje Afroquites! Opa! Cadê os aplausos do Afroquites? Isso! Oi! Opa! 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 Vamos lá. Samba lelê tá doente, tava a cabeça quebrada. Samba lelê precisava, é de umas boas lavadas. Samba, samba, samba lelê, zarabarra da saiola lá. Samba, samba, samba lelê, zarabarra da saiola lá. Oh morena bonita, como é que se namora? Põe um lencio no bolso, deixa a pontinha de fora. Samba, samba, samba lelê, zarabarra da saiola lá. Samba, samba, samba lelê, zarabarra da saiola lá. Oh morena bonita, como é que se namora? Morou na praia formosa, chegou até os outros horas. Samba, 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 samba lelê, zarabarra da saiola lá. Samba, samba, samba lelê, zarabarra da saiola lá. Samba, 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 samba Amém. 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 No próximo convite, mês de julho, está convidado. Crianças, vocês estavam lindos e lindas. Parabéns, viu? Show de bola a apresentação de vocês aí. Parabéns aos professores também. Recebam o carinho aí dos papais, das mamães e toda a plateia do programa Itapapcetuba faz o show, viu? Obrigada.